Eita nossa, agora vai minha gente. Vai o que? Só um segundo, só um segundo. Vamos lá! Estaloni! Agora vai? Vai? Agora vai garoto estaloni. Vai, 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 descendo. Vamos lá! Um, dois, três, vai! Como é possível ele fazer isso? Um! Um, dois, três, vai! Você acha que eu soube já? Porque eu não quero te comer? Você acha que eu sou louco? Só porque eu não vou morrer? Porque é dia difícil Ainda vou lhe falar Eu não vou, não, não vou, não, não vou, não Não sou soldado Eu não vou, não, não vou, não, não vou, não Eu não vou, não, não vou, não, não vou, não Não sou soldado Eu não vou, não, 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 não vou, não Claro tá entaloni Cada estaloni Você acha que eu sou bicha, porque eu não quero te comer, você acha que eu sou louco, só porque eu não sou você Mas qualquer dia desse, ainda vou lhe falar, o que, o que, o que, eu não vou não, não vou não, não sou eu não vou não Garotá is alome Garotá is alome Quem é que grego te encolou ? Você acha que eu sou bicha? Porque eu não quero te comer Você acha que eu sou louco? Sei louco porque eu vou em você Vocês já foram vítimas? É o Senhor! Qual o nome dela? Garota e Salone! Eu esqueci essa parte Armas!